Que horas são? Pai nosso, me amei e me ajuda Só se for Oh, basta aí Você parece o Pai Santo, velho Oh, não tem nada de água aí? Caralho, velho Saiu O pessoal já tá, olha a fila Tem gente, chegou Eu tô com vontade de ir lá em cima Cadê o Ronaldo? Ele tá onde? No carro? Caso dele Sua? Não, não vai ter só, ele tá de chalé Eu acho que ele vai ficar Você perde, para Vai dando trela Vai dando trela, vai Meu Deus do céu Pedido abacaxi, só tem um abacaxi pra beber Tchau 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 Tchau